Então, bom dia, nossa aula hoje é sobre morfologia vegetal, que é um item dentro do reino planta. Morfologia nada mais é do que forma, forma de cada parte específica do vegetal. Vamos já falar de raiz, caule, folha, flor, frutos, e é isso. Eu passo para a forma física, então a gente vai falar das partes do vegetal. A gente vai começar pela raiz, a raiz é dividida em algumas zonas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto